Olá, sejam todos bem-vindos à TV Alageve. Meu nome é Giovana Janoseli, sou diretora executiva da associação. Hoje nós damos início a um ciclo de entrevistas com os nossos parceiros mantenedores. Nosso primeiro entrevistado é Eduardo Murad, diretor-geral do grupo R1. A R1 atua há 16 anos no mercado de tecnologia para eventos corporativos e está presente em diversas cidades brasileiras como São Paulo, Rio, Curitiba e Recife. Edu, seja super bem-vindo e obrigada por estar com a gente mais uma vez. Obrigado a você pelo convite. Muito legal, né? Porque o Edu estava aqui, agora ele está lá. Muito bom isso. Dando início à nossa conversa, Edu, eu gostaria que você começasse falando para a gente um pouco mais sobre a trajetória da R1 e a atuação dela no mercado de tecnologia para eventos corporativos. Como a R1 segue se destacando nesse cenário que o nosso mercado tem atualmente. Legal, Gui. Bom, a história da R1 foi sempre pautada em tecnologia, seja investimento em hardware, como telões de LED, onde a R1 é mais conhecida, mas também através de outras empresas, a própria TESC, a empresa de cenografia que faz parte do grupo, que tem uma tecnologia diferenciada, além de ser ecoeficiente. E também da startup, que é a 42 Labs, que começou, como o nome mesmo diz, um lab, um laboratório, para serem desenvolvidos projetos dentro da própria R1. No começo eram check-ins eletrônicos, reconhecimento facial para eventos. E com a pandemia, isso inverteu um pouquinho, a gente trouxe a 42 também com umas novas tecnologias hoje, de plataforma de transmissão, estúdio chroma 360, tecnologia gamer que a gente está trazendo muito forte hoje, plataformas de engajamento, enfim. Então tem toda essa questão também que foge só do audiovisual, que foi o começo da R1, mas também com toda essa pegada de engajamento e de ter esse ecossistema de tecnologia sendo trazido para os eventos. Tanto no físico, que foi o começo da história da R1, hoje nos virtuais e nos híbridos. E do ano passado até agora, essa foi a grande mudança. E a grande sacada foi que, do dia 1, a R1 não ficou parada, nós começamos a reinventar o negócio para que trouxéssemos essas tecnologias nessa pegada hoje, que são os eventos virtuais e híbridos e já nos preparando para o que vai vir, que a gente não sabe mais o que a gente acha que vai ser. E como protagonistas de mercado, trazendo um pouquinho da tua pergunta, a gente está à frente disso para tentar trazer cada vez mais a tecnologia, o engajamento e as ferramentas para que os eventos possam ser realmente memoráveis. Bacana, Edu. E assim, o que é importante contar para o pessoal que está assistindo a TV Alageve é que a Alageve faz 18 anos esse ano. Então, essa é uma rodada de pate-papo com todos os nossos mantenedores e parceiros, justamente para falar desse ambiente de parceria que existe há tanto tempo. No caso da R1, já são 12 anos de parceria. E aí eu queria, na sua visão, Edu, você comentou um pouquinho que vocês são protagonistas, que vocês estão à frente, que vocês buscam sempre saber o que está acontecendo e também antecipar tendências para que vocês possam, de fato, atuar nesse mercado. Eu vou puxar a sardinha para o lado da Alageve, porque eu acho que aqui também é um celeiro que você colhe essas informações. Então, eu queria saber, na sua visão, qual a importância de fazer parte de uma associação como a Alageve? Você já esteve nas duas cadeiras, você já esteve como presidente, depois como diretor executivo. Agora você está com a R1, que é um super parceiro nosso de tanto tempo. E aí eu queria a tua visão sobre isso e o impacto que tem na R1, na TES, na 42, em ter representantes atuando dentro da Alageve e trazendo esses insights atualizados para vocês. Legal, Gio. Acho que o primeiro motivo é acreditar na causa. Então, a R1 participa ativamente da Alageve, seja como mantenedor, seja como fornecedor de tecnologia para os eventos, como o LACTE, onde a R1 já está há bastante tempo. Então, acreditar realmente na causa e no propósito da Alageve. Acho que esse é o passo número um para a R1 estar o tempo que está com a Alageve. E, como você bem falou, é colher esses frutos, porque acho que o grande lance de participar da associação e acho que a R1 faz muito bem esse papel, é você fomentar e trazer também os subsídios para dentro de casa. Porque a gente discutia muito isso na Alageve, o conceito de associatividade no Brasil ainda é um pouquinho diferente lá de fora, onde as pessoas só esperam trazer as coisas, eu participo e eu só espero beber dessa forma. Nós fazemos o contrário, a gente alimenta e a gente traz também. Nessa parte de trazer, e a nossa participação é muito fundamental, desde quando nós participamos das comunidades, como o CLE, a Comunidade de Logística de Eventos, eu sou do tempo do comitê ainda, e agora a recém-formada a CTIE, que é a Comunidade de Tecnologia em Eventos, e a gente traz aí já há 42, a gente traz a Alageve, a R1 nessa pegada de tecnologia. Mas é muito em alimentar essa troca e trazer isso para dentro. Eu acho que o importante é como a gente alimenta e como a gente traz isso e antecipa essas tendências que você bem falou, trazendo os insumos que a gente aprende ali dentro. É um grande celeiro, como você bem falou, então nós temos os gestores de eventos, que são nossos clientes finais ali, nós temos as agências que também são nossos clientes, e tem toda a cadeia de suprimentos ali, onde dentro do CLE, por exemplo, nós discutimos práticas de mercado que nós internalizamos para trazer soluções melhores, para trazer também práticas melhores para a empresa. Então a grande troca é sempre essa alimentação e a retroalimentação. A gente está aí presente nas comunidades desde que a R1 está junto com a Alageve. Muito bom, Edu. E queria saber, Edu, a R1 sendo uma das parceiras mantenedoras, qual é a relevância de apoiar o mercado de eventos corporativos, participando dessa construção de uma forma completamente ativa, protagonista de um mercado mais equilibrado? Bacana, Edu. É como eu falei, primeiro a gente acredita na causa, e essa causa traz um pouco dessa nossa pegada de sermos os protagonistas. A gente só consegue ser protagonista a partir do momento que a gente participa e ativamente dessas ações, sejam os eventos pontuais, sejam as comunidades. Então, para a R1 como mantenedora, de novo, naquela retroalimentação que eu te falei. Então é muito importante a gente ter essa participação ativa, porque ali é onde a gente colhe todas as informações. A Alageve para a gente é um super termômetro do mercado, onde nós podemos ali realmente entender para onde está indo, e a gente, como empresa, se posicionar nesse mercado, e aí sim, ouvindo as coisas, trazendo o que vem de fora, bebendo de várias fontes, mas o direcionamento a gente sempre tem da fonte que a gente bebe maior hoje, nossa maior fonte, é a associação onde a gente tem ali todos os players. Acho que o grande rico da história, para nós como mantenedores, é observar e participar desse ecossistema. Ali você tem todo mundo, e é a única associação que oferece isso, e é importante para a gente estar nesse centro para absorver tudo isso e poder devolver para o mercado isso. E, de novo, a palavra protagonista é muito forte, e a gente faz questão de usar muito por conta disso. Não é só para a causa própria, é para o mercado. Então, se a gente fala que é protagonista, a gente quer um mercado melhor. A gente está fazendo aí todos os eventos híbridos e virtuais, nós puxamos isso desde o dia 1 de pandemia, porque a gente precisava mostrar realmente como se faz. A primeira live do mercado que fizemos... Inclusive foi na Alageve. Na Alageve, antes mesmo, uma semana antes de ser definida ou determinada pela OMS a pandemia. Então, a gente já estava se antecipando ali, juntos, Alageve com o R1. Então, é isso que eu falo de ser protagonista. A gente pegar os momentos, pegar as informações e já sair na frente e não ficar esperando, porque hoje a gente não tem nem tempo para isso. Mas é realmente estar lá e estar mostrando como a gente acredita que é. Muito bom. Edu, obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada pela parceria nesses anos todos, como pessoa física, como PJ. Eu agradeço também vocês todos por nos acompanharem até aqui. E eu deixo o convite para que vocês nos sigam no canal do YouTube, TV Alageve, e também nos sigam nas redes sociais. Para ficarem atualizados sobre todas as nossas entrevistas, fiquem conectados nos nossos canais. E até a próxima! Tchau!